Olá pessoal, eu estou aqui ao lado do DJ J. Marley, você já conhece ele, um grande profissional da área da comunicação, que há muitos anos atua em nosso município. E o momento agora, principalmente, é de solidariedade. O nosso irmão está precisando da nossa força, está passando uma barra difícil demais, por conta de uma de suas visões, está comprometida, ele está correndo contra o tempo. E nesse momento, é a hora de dar mão a esse irmão, para conseguir a tão sonhada cirurgia, para ele viabilizar novamente essa visão de um de seus olhos. A campanha já começou, e você que está em casa, você que quer ajudar com um real, dois reais, cinco, quatro centavos, cinco reais, não importa, a sua ajuda será bem-vinda. A você da cidade de São Mateus, você de cidades vizinhas, que conhece, aqui é o J. Marley, você pode ajudar e fazer com que esse sonho torne realidade na vida dele. Não é isso, Jota? Uma batalha difícil, meu irmão, que você está enfrentando, né, cara? Com certeza, João Pedro. Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui, né? Boa tarde a todos os telespectadores que estão nesse momento assistindo. E dizer que eu quero, em primeiro lugar, agradecer as pessoas que ajudaram eu a chegar até aqui. A fazer os exames, né, que era o necessário para saber a gravidade do problema. Até então, não sabia como é que estava a situação da retina do meu olho. E através de ajuda, né, de amigos que contribuíram para que eu chegasse até São Luís, fizesse todos os exames que o médico só citou. Depois de uma ultrassom, ele então me deu um diagnóstico final, onde ele viu a retina do meu olho praticamente 100% descolada. Acometendo também a mácula, que é outro problema grave, que ele falou que se a mácula estivesse colada ainda, seria um pouco mais fácil de reverter a situação. Mas ele disse que tem jeito ainda. Então, primeiro passo aqui, primeira coisa que eu quero fazer aqui é agradecer todas as pessoas que me ajudaram da vez que eu estive aqui na televisão, né, pedindo aqui através de uma campanha. As pessoas que contribuíram também através de grupos de WhatsApp, através da Rádio Natureza FM, através de todos os meus amigos, colegas, comunicadores, pessoas que não me conhecem, mas que se sensibilizaram e contribuíram para que eu chegasse até São Luís e fizesse os exames. Exames na mão, né, tudo pronto. Médico deu o diagnóstico, agora é o passo da cirurgia. Não é fácil, não está sendo fácil. Psicologicamente não é fácil também, porque a gente fica pensando que é um valor muito alto, mas que para Deus nada é impossível, né, João Pedro? Nada é impossível. Então, o João Pedro está aqui com toda a documentação na mão, valor de cirurgia, procedimento cirúrgico, todos os meus exames estão aqui, ó, uma porrada de exames que eu fiz. E eu tenho duas opções, fazer a cirurgia e ter uma visão parcial, porque o médico falou para mim que eu não vou ter mais uma visão 100%, devido a estar muito tempo esperando, né, a cirurgia, mas que eu tenho a garantia do meu olho não fechar a visão, não cegar. Se eu não operar, ele falou para mim que com o passar do tempo, o resultado é o olho ir perdendo a visão lentamente e eu ficar sem enxergar desse olho direito. Então, se você puder, né, contribuir com essa campanha, se você puder ajudar, porque, como eu disse, eu tenho duas opções, a cirurgia ou então esperar pelo SUS. O SUS a gente sabe que é um sistema muito lento, ainda vou ter que dar uma entrada passo a passo, porque a primeira vez que eu tomei essa atitude de ir para o SUS não deu certo, então tem que começar tudo de novo e vai demorar muito. Então, se você puder contribuir, qualquer que seja a quantia que você tiver, a gente sabe que muitas das vezes a gente quer contribuir com uma campanha, com uma pessoa que está precisando, mas a gente não tem. Então, se você não tiver dinheiro, que você ore por mim, a oração, quando ela é forte, né, Deus escuta, Deus age, e eu tenho certeza, falando em oração, eu tenho certeza que tem pessoas orando por mim, porque o meu olho, ele segurou estável. Ele teve uns dias que estava fechando a visão, mas ele segurou estável, ele não progrediu para pior, ele segurou no que estava e a minha visão continua ainda aguardando o momento da cirurgia. Então, eu tenho certeza que é Deus que está agindo na minha vida através de orações de pessoas. Então, se você não puder ajudar, você faça uma oração por mim que vai valer também, eu acredito muito. Esse problema hoje, ele te traz algumas dores? Sim, esse problema, João Pedro, além da visão estar indo embora lentamente, o caroço desse olho aqui direito, que é o olho afetado, ele dói muito. Além de causar desconforto para enxergar esse outro aqui, esse aqui é o olho bom, que tem somente a metropia, que é a dificuldade de enxergar para perto, também causa dor de cabeça, eu não posso andar no sol quente, eu não posso apurar muito a minha vista no computador, eu saio hoje em dia no sol porque eu tenho que sair, eu sou um pai de família, eu tenho uma esposa que está operada, ela fez uma cirurgia cesariana, em casa, está em casa, eu tenho que fazer algumas correrias porque sou pai de família, tenho um filho pequeno de 4 anos, tenho um bebê de, hoje fez 14 dias, então não posso ficar parado em casa estável, é estacionado. Falar em computador, exatamente, falar em computador, é basicamente o teu trabalho hoje. É, cara, o meu trabalho é o que eu faço, eu faço comunicação, eu sou editor de comercial, eu tenho um estúdiozinho que eu gravo comercial e já perdi muitos comerciais porque as pessoas vão para gravar, já dispensei vários porque o tempo de duração que eu fico no computador para editar o comercial é muito tempo e começa a doer muito o garoço do olho. A rádio, a direção da rádio, na pessoa do Raimundinho, na voz, me deu uma licença paternal que eu estou cuidando do meu filho, da minha filha pequena que nasceu agora e também por conta desse problema porque apura muito a vista no computador, então eu estou afastado temporariamente da rádio também devido a toda essa gravidade desse problema que é o descolamento da retina desse meu olho direito, João Pedro. Muito bem, então nós temos aqui alguns valores e dentro dessas condições de pagamento nós temos aqui um valor estimado em um pouco mais de 13 mil reais, não é isso? Exatamente. 13 mil, 540 reais é só o cirurgião e mais um exame e tem mais o anestesista que custa 1.100 reais, né João Pedro? Você está vendo aí. Todo o valor então aqui está estimado em 15 mil reais, é isso? 15.640 reais é o valor estimado porque junta 12.540 mais 1.100 é que dá esse valor de 15.640 reais. Então, se você tiver como ajudar, qualquer que seja a quantia, a gente sabe que se você contribuir com 1 real, cada um dando 1 real, se você puder 10 centavos, 5 centavos, a gente chega a esse valor, não é João Pedro? Fora aqui, toda essa mobilização, também há uma festividade sendo preparada, não é isso? Sim, há uma mobilização do movimento reggae, eu estou no movimento reggae, João Pedro, já faz 13 anos, eu comecei, aliás, 13 anos não, já faz 22 anos, eu comecei em 2001, nós estamos em 2023, faz 22 anos que eu estou no movimento reggae, todo esse tempo que a gente está trabalhando aí, contribuindo, somando com os colegas, as pessoas me conhecem através desse trabalho e se mobilizaram para também fazer uma movimentação através de um evento, eu acho que dois eventos que estão programando para fazer para mim, para também dar uma ajuda, além de uma campanha, João Pedro, que a Marilene, lá do Espaço Rancho, ela está fazendo no boca a boca, no passo a passo, andando de loja em loja, foi o que ela falou para mim, de loja em loja, comércio em comércio, para pedir para as pessoas, é uma amiga que eu tenho que mora lá perto de casa, que mora na rua 5 de julho, e ela também se mobilizou, se sensibilizou, ficou muito comovida com a situação, além de uma campanha no WhatsApp, ela está também fazendo uma campanha passo a passo, indo de pessoa em pessoa, pedindo também para contribuir, além dessas festas que estão sendo organizadas pelo Francisco Júnior e também pelo meu amigo Léo Mar, lá do Bar Alto da Vitória. Então, tem duas festas que vão ser realizadas agora nesse mês de dezembro, tem uma dia 10 que é lá no Bar Alto da Vitória, está sendo organizada pelo meu amigo Léo Mar, esse evento aí vai começar por volta das 16 horas e vai ter várias atrações, tem o Forrozão Esquema Top, tem o Negão Jamaica que é cantor e DJ forrozeiro, o Maico Sensação, tem o Arthur Cantor, e se você puder participar para também levar a sua contribuição, eu só tenho a agradecer de coração. E tem outro evento aqui também que está sendo organizado pelo Movimento Reggae. Essa festa aqui, João Pedro, essa de baixo que eu falei, é pelo movimento do pessoal que faz forró, né? E essa outra festa aqui é o Movimento Reggae que está organizando na pessoa do Francisco Júnior, que é o organizador de frente. Essa festa aqui vai ser no dia 23, lá no Espaço Rancho da Marilênia, que eu falei agora há pouco, que fica ali na Rua 5 de Julho, ela cedeu o espaço para fazer a festa e o Francisco Júnior está organizando a questão de radiolas, convidando os DJs, enfim. Vai ser quando? Dia 23, agora desse mês de dezembro. Ou seja, dia 10 é no Bairro da Vitória, lá do Leomar, e no dia 23 é no Espaço Rancho, fica tudo ali pertinho, ali próximo à subestação, também no bairro Alto da Vitória. Então, são esses os eventos que estão sendo organizados pelo Movimento Reggae e também o movimento que faz forró em São Mateus do Maranhão. Vamos à campanha, vamos juntos conseguir mais essa batalha. Gostaria que você fizesse esse apelo a todos os nossos... Então, pessoal, você que está aí, você que está nos assistindo nesse momento, você que está ligado no programa Hora D, você que está vendo esse vídeo por qualquer outra rede social, se você puder me ajudar, eu fico muito agradecido porque sou um pai de família. Você já pensou você ter um filho pequeno em casa e de repente você ficar sem a visão do seu olho? e de repente você só tem um olho para enxergar e ele é acometido por algum problema de saúde. É difícil, né? Então, peço para você, se você puder contribuir, qualquer que seja a quantia que você puder me ajudar, eu vou ficar muito feliz porque essa cirurgia é um dos passos muito importantes da minha vida porque se eu voltar a enxergar, pelo menos parcialmente, porque a visão 100% não vou ter mais, o médico me garantiu isso, mas pelo menos parcialmente para não cegar, eu vou ficar uma pessoa muito agradecida tanto a você como a Deus por ter me dado essa dádiva por ter conseguido realizar esse sonho que é voltar a ter a minha visão dos dois olhos novamente.